A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 1 versículos 12 a 15 Naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás, vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho Hoje é o primeiro domingo da quaresma Estamos olhando para a Páscoa fazendo uma imensa, bonita e forte caminhada Jesus hoje vai ao deserto, ele é Deus verdadeiro e é homem verdadeiro Por nossa causa, ele desce ao deserto da tentação Para mostrar-nos o caminho De forma que nunca pensemos que a tentação tem a última palavra E que somos obrigados a cair nela Ao mesmo tempo essa descida de Jesus é portadora da graça que ele reparte com todos nós Afim de vivermos a palavra e superarmos a tentação Tendo saído do deserto, ele começa a sua pregação que se resume O tempo se completou, o Reino de Deus está próximo Convertei-vos e crede no Evangelho Ressoe em nosso coração este chamado à conversão A mudança de vida Coragem de romper com os maus costumes Com os maus comportamentos Com coisas que nós sabemos ser prejudiciais Que prejudicam o relacionamento com Deus e com o próximo Deus nos dê a graça de viver este tempo especial da quaresma Palavra de vida eterna Música Música Legenda Adriana Zanotto